30 do 6 de 2018, Londrina, 18 horas mais ou menos gente, começando aqui ó, isso aqui é só orientação, é só um aperitivo do que vai acontecer domingo Domingo pra segunda vamos parar tudo de novo, sincronizado com os grupos aí gente, esparrama, nordeste, sul, sudeste, região de Osório, vamos repassando aí ó, vamos repassando